A equipe levou um certo tempo para acertar, no primeiro tempo a gente levou muito gol de bobeira. A equipe falta um pouco de entrosamento, na verdade são os dois, três jogadores que vêm jogando junto. A gente montou a equipe aí tem uma semana, tivemos um ou dois treinos no máximo. A equipe deles eu já conheço aí da cidade, uma equipe que vem de tempo jogando junto. Infelizmente a bola não entrou, não era dia, tivemos bola na trave, o goleiro pegando bola, arrebatia e acabou que não deu para nós. Mas é o primeiro jogo, a gente tem muito o que acertar e espero que a próxima partida a equipe venha completa e a gente possa ter um resultado melhor.